Eu tô bebendo um coelho Dentro da hidromassagem Eu fumo o beck dele Pois de rola sacanagem Eu sentando pra ele Oi, médico, com vontade Eu quicando pra ele Oi, médico, com vontade Eu sentando pra ele Oi, médico, com vontade Desce com vontade Vai com sacanagem A tropa tá dando e te chama Vem pro abate da cidade Desce com vontade Vai com sacanagem A tropa tá dando e te chama Vem pro abate da cidade Desce com sacanagem Vem, oi sabe com sacanagem Vai Oi, a tropa tá dando e junto com a tropa Tu te magneze com sacanagem Vai com sacanagem Vem, vem Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Tchaca essa, tchaca essa bunda no chão Pica bem louca ao som do tambor Pudiu!